E o pessoal tá perguntando bastante aqui Que muita gente Principalmente as meninas do Pânico Falavam que no dia a dia Tinha muito assédio que rolava nos bastidores Inclusive A Gabi falou que sofreu Moral e sexual Moral e sexual, a Carol também E aí perguntaram Se você via isso nos bastidores Ou via falar Ou se até chegou a acontecer com você Olha, eu não posso falar que vi Ops, eu não vi não Eu nunca vi nada E outra coisa Muito interessante É que eu nunca fui um perfil Que chamava atenção Pelo menos ali Porque eu sempre fui desse perfil De grandona Então assim, eu acho que não era um perfil Que agradava Eu escutei coisas Mas não eram coisas boas Nunca foi alguém Que me Assediou Pra me querer Eu escutava ao contrário Ah, era Te colocando pra baixo? Aham Ao contrário Eu acho ótimo Porque assim Ninguém Me enchi o saco Mas colocando pra baixo Tipo, você tá Olha, eu sou uma mulher É gorda Essas coisas ou não? Sim É? Eu sou uma mulher Muito Faca na caveira Como eu já falei várias vezes aqui Eu sou Minamano Eu sou mulher mágica Minamano Se vier dar em cima de mim Cara, vai perder todos os dentes da boca Opa! Então não adianta Eles nem tentavam Eles nem tentavam Sei lá, se tinha medo Porque eu era grandona Já vejava a mão É, não tem Eu já ia Já fechava a mão Eu cansei de bater em homem Em gravação É sério? Batia A gente ia pra estádio de futebol E os caras vinham Enfiar a mão Eu dava porrada de mão fechada É mesmo? Ficava uma treta feia Feia Já perdi a unha toda da mão Assim, ó Que eu cravei num cara uma vez Eu Já Já acabei com festa Já Passava a mão em mim Eu batia no primeiro que estivesse atrás Mas era porrada feia Eu sempre fui assim Então acho que os caras Sempre foram meio assim Então Eu nunca tive problema De assédio E o meu perfil não agradava Só que eu não estava nem aí, né? Porque eu não queria agradar ninguém Eu queria agradar eu mesma E o público que estava amando Então é isso que me importa Então eu escutava ao contrário Eu escutava que Não, porque você é gorda É Mas você chegou a ficar um pouco acima do peso? Não, né? Não É que eu era musculosa Ah, tá Só que aí eles falavam Ah, você de roupa Você parece gorda Tá bom Eu falava legal Sua opinião Eu não Assim, uma coisa que não Não levava pra você Não me abala Pode falar o que for Ah, tá igual homem Tá não sei o que Legal Aí um mês depois Eu estava na capa da Vip A mulher mais sexy do mundo É mesmo? Fala o que você quiser então Chupa Chupa Caramba Eu não ligo Aliás, falaram aqui que foi votação popular, né? É mesmo? Foi votação popular Que legal Votação na internet Votação na internet Votação na internet Votação na internet